Eu vou fazer a utilização do suporte, suporte para cerca Eu vou fazer uma demonstração aqui num campo que eu tenho aqui, mas é colocado no muro Qual que é a vantagem desse suporte? Se tiver um rufo, algo do tipo, não precisa tirar para chumbar a haste Ele pode ser colocado em cima do rufo com furo, da broca Uma espessura, ou até tirar a cerca elétrica antiga e colocar no mesmo furo E depois só parafusar com o brocante por cima Só uma demonstração só, mas no muro precisa ser furado os 10 centímetros do suporte O suporte colocado, se precisar alinhar ele, ou até um pouco de folga Até mais, fica fixo, o bom dele pode ser, qual que é a desvantagem desse suporte? A única desvantagem, se tiver no tijolo, parte de tijolo assim que não for coluna Precisa usar uma cola, aquelas colas PU de calha também segura bastante Colocar a haste, né? Bom que ela fica sobre o muro No caso, quando é chumbada, você perde metade desse tamanho dela Que acaba ficando muito próximo do muro Aqui não, ela fica totalmente sobre o muro Na altura da haste, agora eu vou colocar o brocante O caso tem dois tipos de brocante, esse é o Philips Ó, tinha um brocante que eu coloquei um brocante Deu problema aqui na gravação Mas o ideal, eu aconselho a usar esse daqui de sextavada Ele é mais firme, ó Pra colocar justamente essas pontas aqui Ela tem um imã na ponta Melhor pra manuseio Tá fixada Aquela firme no muro não sai Ele pode colocar quanto o brocante precisar aqui, ó Agora fica sobre o muro a altura dela, da primeira linha Esse é o suporte Tá fixada aqui, ó Tá fixada aqui, ó Eu também vou避alá, né? É, eu vou dar a praia